Como assim eu vou mudar de escola? Como assim? Eu nem fui consultada pelos meus pais e os meus amigos. A gente fez um pacto que a gente seria pra sempre. Eles não tinham o direito de fazer isso comigo. Bom, na verdade eles tinham. Por que eles que pagam a minha escola? Mas mesmo assim, poxa vida, não posso nem escolher pra onde eu vou. E se só tiver gente metida? Que não aceita ninguém novo na panelinha. Já sei! Eu vou falar pros meus pais que eu só vou mudar de escola se meus amigos da escala antiga forem junto. Nós oito! Resolvido! Mas como é que a gente vai convencer 16 pais a mudarem seus filhos de escola? Se bem que se eu for pra uma escola nova dá pra fazer minha própria panela. Tchau! Tchau! Tchau.